Fala doutor Quero ouvir Marçal Falou as cordas, falou luna É isso aí gente, é um samba na intimidade É uma roda de samba, um samba negro Um samba que brota lá do fundo do coração Olha meu recado Quero ver, ganeia Você só faz coisa bonita Obrigado Manda aí, ganeio Quem quiser pode ir Eu vou ficar aqui Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Din, 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 lá vai viola do samba Não vou embora Figura ginga, bate firme, asabumba Que este samba tem mandinga, mas não é macumba Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Deixar o samba é loucura que não faz Inde, din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Din, 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 lá vai viola do samba Não vou me embora Din, 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 lá vai viola do samba Não vou embora Segura a ginga, bate firme a zabumba Que este samba tem mandinga, mas não é macumba Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Deixar o samba é loucura que não faço Indo embora com você, eu vou bancar palhaço Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Eu juro por Nossa Senhora, meu bem Do samba não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Olha, fala, cavaca, olha, fala, viola Eu disse do samba que não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Lá vai, lá vai, lá vai viola Do samba, meu bem, não vou embora Din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Lá vai, lá vai viola Lá vai, lá vai viola Do samba não vou embora Diz, din, 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 lá vai viola Do samba não vou embora Ô velha Dá o teu recado Ah, só se for agora A roda de samba é bacana Quando é armada assim no vovó Com esse time de crolo Chega cada um Dá aquele recado bacana Vou mandar pra vocês defeitos de mulher Mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Então tá aí Deixa a coisa com a bola não Vocês vão ouvir Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Mulher carinhosa é falsa Seja feia ou seja bela Leva o homem à perdição E o bicho ainda morre de amores por ela Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo A natureza é perfeita Com seus caprichos divinais O homem que vive com ela sofre E o que vive sem ela sofre muito mais Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Mulher carinhosa é falsa Seja feia ou seja bela Leva o homem à perdição E o bicho ainda morre de amores por ela Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza A natureza é perfeita A natureza é perfeita Com seus caprichos divinais O homem que vive com ela sofre E o que vive sem ela sofre muito mais Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Não sei se é da natureza Ou se é obra do destino Que a mulher nasce sorrindo Cresce fingindo E morre mentindo Viu é isso ai Legal mano Gostei de ouvir Muito bom Ô Casquinho Vamos ouvir um pagode ai Que a rapaziada me contou Que ta com um negócio novo ai né É então eu vou dizer O Preta Loirada Pra fazer um partido alto Aproveitar a cooperação ai Da rapaziada E vou dizer o meu pagodinho Vem cá esse negócio de Preta Loirada O negócio de Preta Loirada Isso não é fantasma não Preta Loirada vai mim É pastel de carne seca Essas criolas velha Que mete aquelas peru Que vai pra roda do samba Com quem renegão E a gente É É vai mexer com elas E tu já viu né As criolas Olha o tom Aquelas criolas Que mais até Bicho cabeludo Maranova né Tá Não vou dizer Manda que eu quero ouvir Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba Quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Ela é preta na cor Ela é preta na cor Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Esta pretinha loirada É de fato um bom partido Mas ela só vai o samba De braço com o marido Mas o nego dela é valente Valente como ele só Quem mexer com a pretinha Ele fecha o paletó Ela é preta na cor Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Ela é preta na cor Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho O samba fica empesado Quando esta pretinha chega Por repente está disperso Elogiando a nega Mas o valentão, seu marido Fica num canto escondido Quem sair fora do sério Coitado está perdido Ela é preta na cor Ela é preta na cor É isso aí Mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Ela é preta na cor Ela é preta na cor Mas é loira no cabelo Quando ela entra no samba Há quase sempre atropelho Gostei, malandro Gostei Aí, legal Vamos ouvir o Anelio agora Com o pagode também É, com o Paz Grande O negócio é que o Casquinha Apresentou uma preta moeirada E eu vou também cantar Que o negócio de palha em preta Mas essa é minha preta Quero ouvir também É, com o Paz Grande É, com o Paz Grande O negócio é que o Casquinha Apresentou uma preta moeirada E eu vou também cantar Que o negócio de palha em preta Mas essa é minha preta Quero ouvir também É, com o Paz Grande Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Ela é tão fascinante Ela é minha paixão Ela é amada amante Dona do meu coração Ela tem um certo que Que eu acho que outra não tem Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Quando eu estou pensativo Pensativo ela fica também E me pergunta ninho O que é que você tem? Eu digo não tem nada Só penso na felicidade Que você me proporcionou Quando eu estava na diversidade Por isso eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta Pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Ela é tão fascinante, ela é minha paixão Ela é amada amante, dona do meu coração Ela tem um certo que, que eu acho que outra não tem Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Quando estou pensativo, pensativo ela fica também E me pergunta ninguém, o que é que você tem? Eu digo não tenho nada, só penso na felicidade Que você me proporcionou quando eu estava na diversidade Por isso eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém Eu não troco a minha preta pela preta de ninguém É isso, compadre, faz isso que eu não jogo E agora é um negócio amigável com o meu compadre Joãozinho Cuidado que eu vou fazer um negócio aí pra amarrar a tua preta, hein? Fala, Joãozinho, atacadora Um panda não é quem banda, canto um pré, sou africano Um panda não é quem banda, canto um pré, sou africano Devagar, ia, 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 devagar que eu não sou africano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Um panda não é quem banda, canto um pré, sou africano Um panda não é quem banda, canto um pré, sou africano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Eu vou ensinar a língua do canto um pré Ocó, eu digo que é homem, mona se chama mulher Homem da falinha fina, chama um dia até fazor Segura, ia, ia, segura, ioiô Salve a Bahia de São Salvador Segura, ia, ia, segura, ioiô Salve a Bahia de São Salvador Um panda não é quem banda, canto um pré, sou africano Um panda não é quem banda, canto um pré, sou africano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Bahia tem oubi, batapá tem ourofo Segura, ia, ia, segura, ioiô Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Tem calcosta, tem caíme e veloso caetano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano Devagar, ia, ia, devagar que eu não sou baiano E mais segura, ia, ia, segura, ioiô Salve a Bahia de São Salvador Segura, ia, ia, segura, ioiô Salve a Bahia de São Salvador E mais segura, ia, ia, segura, ioiô Salve a Bahia de São Salvador Segura, ia, ia, segura, iô, iô, salva a Bahia de São Salvador. Segura, ia, ia, segura, iô, salva a Bahia de São Salvador. Mas viu, roda de samba é isso aí, coadinho. Legal, papai. Já pensou esse time de crioulo? Num samba simples, um samba informal, mais gostoso de um rio. Um samba legal, um samba tur, um samba puro, um samba sem deturpação, que ainda existe. Que é a melhor forma, é a nossa contribuição, com toda humildade, à música popular brasileira. Bacana mesmo. Espartido em cinco. Não vai ser de brincadeira, hein? Olha o som. Marçal na cuica não é fácil. Doutor, Gilberto. Ô, Anésio, fala alguma coisa. Coisinho do violão. Boasmar no cavaco. Estão dialogando aí. O Daniel, o que leva pra nós? O que é? Coisinho do violão. Fala alguma coisa aí, coisinho. Eu queria falar. Eu dou aqui no tamborim. Fica ruim pra mim. O tamborim tá fazendo você ficar inibido, né? Mas o Joãozinho vai dizer um pagode aí. Fala alguma coisa aí. Estamos aí. O parque tá legal. E amor, essa é a dupla da piada. É, mas o negócio é o seguinte. Vamos seguindo nesse BGzinho. Só pra dançar o partido alto. Sem tirar o pé do chão. Fica no pé, mano. Não quero ver. É isso aí. Vou tirar o pé do chão. Olha, o corta-jata. O amoradinho. É isso aí. Ô, Wilson, ô, Wilson. Dá para fazer o teu aí. Vale, Cádio. Corta-jata. Você roda de samba. Tem que dizer no pé. Ô, Nézio. Ô, Nézio. A Nézio não sabe dançar. Só quero ver. A Nézio só sobeu com a mão nas cadeiras, mano. Não, mas aqui é partido alto. Não rebola, rapaz. Já no pé. Fala, doutor. Gilberto, Marçal, todo mundo na coda, mano. Olha aí. Quanto casquinha na roda. Olha aí. Ô, no cavalo do armário. Ô, no cavalo do armário. Tá com a mulher de menino, mano. Quando eu pego a viola, me esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago o samba no sangue, e não posso ficar. Meu amor, não se sangue, que amanhã eu vou voltar. Que trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração. Quando o sol clarear, eu não tardo a chegar, pois o samba me leve e me traz. Aos teus braços tão cheios, tão cheios de amor e de paz. Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago o samba no sangue, e não posso ficar. Meu amor, não se sangue, que amanhã eu vou voltar. Te trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração. Quando o sol clarear, eu não tardo a chegar, pois o samba me leve e me traz. Aos teus braços tão cheios, tão cheios de amor e de paz. Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago o samba no sangue, e não posso ficar. Meu amor, não se sangue, que amanhã eu vou voltar. Não aceita essas conversas, ô cara. Quem espera tempo bom, é sertanejo, não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Diz, não aceita essas conversas, ô cara. Quem espera tempo bom, é sertanejo, não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Não adianta conversar bonito, não adianta conversar bonito, porque nós não chegamos a uma conclusão. Palavra é coisa que o vento leva, chamo de conversa, quero o meu pra mão. Todo mundo. Não aceita essas conversas, ô cara. Quem espera tempo bom, é sertanejo, não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. De festa de rato, não sobra queijo. Me dê o meu pra mão, me dê o meu pra mão, porque já vamos embora. Hoje quem vive de promessa é santo. Não aceita essas conversas, ô cara. Quem espera tempo bom, é sertanejo, não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Diz um dito popular, que sucuri, por esperar, morreu de fome. Cobra que não anda, não engole sapo. Curubu, sem olfato, não come. O meu agora é o que mais desejo. Mas tarde eu não lhe vejo, porque vou ser só. Não aceita essas conversas, ô cara. Quem espera tempo bom, é sertanejo, não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. Não leva mal, me dê o meu agora. De festa de rato, não sobra queijo. O meu pra mão é o que mais desejo. De festa de rato, não sobra queijo. O meu agora é quem espera sertanejo. De festa de rato, não sobra queijo. E olha ali aquela nega, quer me dar um beijo. De festa de rato, não sobra queijo. O meu pra mão é o que mais desejo. De festa de rato, não sobra queijo. Minha vida tem sido um inferno. Nunca mais pude vestir um terno. Se vou pra macumba, nega, me escunga. Se vou pro samba, ela se zanga. Preste atenção no detalhe. Nunca mais pude dançar no vale. Viver assim não é viver. Eu vou tratar de mim e você de você. Viver assim não é viver. Eu vou tratar de mim e você de você. Quando a Maria se zanga, é tururu no barraco. Muito valentão, de fama. Perto dela fica fraco. Eu não morava na onda. Fiz um tato com a morena parceira. Mas vou sair de fininho. Porque a dendeca não é brincadeira. Minha vida tem sido um inferno. Nunca mais pude vestir um terno. Minha vida tem sido um inferno. Nunca mais pude vestir um terno. Se vou pra macumba, nega, me escunga. Se vou pro samba, ela se zanga. Preste atenção no detalhe. Nunca mais pude dançar no vale. Viver assim não é viver. Eu vou tratar de mim e você de você. Viver assim não é viver. Eu vou tratar de mim e você de você. Quando a Maria se zanga, é tururu no barraco. Muito valentão, de fama. Perto dela fica fraco. Eu não morava na onda. Fiz um trato com a morena parceira. Mas vou sair de fininho. Porque a dendeca não é brincadeira. Samba de parte do alto. É no asfalto ou bem lá no morro. Um cavaquinho, um violão e o som de um pandeiro. E a mulata sambando na ponta dos pés. E requebrando, reunindo os partilheiros. E daí um samba em tom brasileiro. Samba de parte do alto. É no asfalto ou bem lá no morro. Um cavaquinho, um violão e o som de um pandeiro. E a mulata sambando na ponta dos pés. E requebrando, reunindo os partilheiros. E daí um samba em tom brasileiro. O compadre Malaquias com seu Jeremias. Lá no morro. Toda noite se divertem cantando e sambando. Parte do alto. E a Maria do Socorro, mulata bonita. Filha do Arquimedes. De noite vai se acabando. Levando a vida. Cantando e sambando. É samba de parte do alto. É no asfalto ou bem lá no morro. Um cavaquinho, um violão e o som de um pandeiro. E a mulata sambando na ponta dos pés. E requebrando, reunindo os partilheiros. E daí um samba em tom brasileiro. O compadre Malaquias com seu Jeremias. Lá no morro. Toda noite se divertem cantando e sambando. Parte do alto. E a Maria do Socorro, mulata bonita. Filha do Arquimedes. De noite vai se acabando. Levando a vida. Cantando e sambando. De noite vai se acabando, levando a vida, cantando e sambando O negócio é amor, o resto é conversa, piada O negócio é amor, o resto é conversa, piada Amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada E amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada O negócio é amor, o resto é conversa fiada O negócio é amor, o resto é conversa fiada Amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada E amanhã a gente morre, da terra não se leva a nada E você casar comigo, vai ficar bem arrumada, tenho 3 bilhões no banco, 30 casas arrugadas, na fazenda do meu pai, tem cachoeira avançada, mas passa a fim de semana, o sombra e a água gelada, a maçã tem 34, 17 empregados e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada, o negócio é amor, o negócio é amor, o resto é conversa fiada, o negócio é amor, o resto é conversa fiada, amanhã a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a gente morre na terra, não se leva a nada e amanhã, a Trinta casas alugadas, na fazenda do meu pai, tem cachoeira avançada. Faz passar vinte semanas, o sombre e a água gelada, a maçã tem trinta quadros, Diversidade e brigada, e amanhã a gente morre, da terra não se leva nada. E amanhã a gente morre, da terra não se leva nada, o negócio é amor, negócio é amor. O negócio é amor, o negócio é conversa piada, amanhã a gente morre, da terra não se leva nada e amanhã a gente morre, da terra não se leva nada e amanhã a gente morre, da terra não se leva nada. Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão. Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão. Eu andava muito triste, me faltava o seu carinho, samba sem ela não existe, mudasse meu cavaquinho, falei com Maria Alice e também com a Conceição. Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão. Hoje não há mais tristeza dentro do meu coração, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão, é que Maria Tereza voltou pro meu barracão. Eu andava muito triste, me faltava o seu carinho, samba sem ela não existe, mudasse meu cavaquinho, falei com Maria Alice e também com a Conceição. Mas só Maria Tereza voltou pro meu barracão, mas só Maria Tereza voltou pro meu barracão. Mas só Maria Tereza voltou pro meu barracão, mas só Maria Tereza voltou pro meu barracão. Como dizia o nosso poeta, se mexe com a gente, só quem não é brasileiro que não gosta disso, esse nosso sambão bem autêntico com a frente. Fala, Nézio, no cavaco. Ó, Nézio, o jogador cavaco. Fala alguma coisa, alicate. Afinal, eu já nem sei quem sou, estou igual aquele passarinho que voou, perdeu o ninho e nunca mais achou. Mas afinal, afinal, eu já nem sei quem sou, estou igual aquele passarinho. Que voou, perdeu o ninho que voou, perdeu o ninho e nunca mais achou. Agora estou preso no passar, vivendo de canto chorado, meu sonho o vento levou. Como um grãozinho de areia, pois o mar também semeia, mas afinal, afinal, eu já nem sei quem sou. Estou igual aquele passarinho que voou, perdeu o ninho e nunca mais achou. Mas afinal, 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 eu já nem sei quem sou. Mais um malandro de pedaço. Estou igual aquele passarinho que voou, perdeu o ninho e nunca mais achou. De bruçado assim no tempo, olha, eu vou de vela ao vento, vestido de solidão. Jogo a minha rede no mar verde pra matar a minha sede e buscar o teu perdão. Estou igual aquele passarinho que voou, perdeu o ninho e nunca mais achou. Mas afinal, 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 eu já nem sei quem sou. Estou igual aquele passarinho que voou, perdeu o ninho e nunca mais achou. Alô, meu compadre monarco, pisa no pedaço, meu irmão. É isso aí, compadre. Eu ri demais na festança do Dudu. Eu ri demais na festança do Dudu. Feijão, carne seca à vontade, bastante taiopa, muito angu. Feijão, carne seca à vontade, bastante taiopa, muito angu. A cozinheira chegou na porta e falou Tô botando o prato cheio, quem quiser mais também dou. Tô botando o prato cheio, quem quiser mais também dou. É, mas tinha um cara que comia pra chuchu. Zé, dedão. Mas tinha um cara que comia pra chuchu. Meteu a mão na panela e começou o sururu. Negos colegava na taiopa, se lambuzava no angu. 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 Eu ri demais, eu ri demais na festança do Dudu. Eu ri demais na festança do Dudu. Feijão, carne seca à vontade, bastante taiopa, muito angu. Feijão, carne seca à vontade, bastante taiopa, muito angu. Mas tinha um cara, mas tinha um cara, que comia pra chuchu. Bico da coruja. Mas tinha um cara, que comia pra chuchu. Meteu a mão na panela e começou o sururu. Negos colegava na taiopa, se lambuzava no angu. Negos colegava na taiopa, se lambuzava no angu. Amassou talheres, prato não sobrou nenhum. Simbora. Amassou talheres, prato não sobrou nenhum. Negos colegava na taiopa, se lambuzava no angu. Negos colegava na taiopa, se lambuzava no angu. Alô, compadre Ilson Moreira. Oi, meu compadre Monárcio. Vamos ali, cara. Ô, meu irmão, estamos aí. Diga seu anônimo. Você se lembra da Benta? Dentro é aquela nega, rapaz. O Ney contou uma história interessante dela. Eu vou agora mostrar pra vocês o que que ela arrumou, rapaz. Olha o que que a nega apronta, hein. Foi o que a nega fez, hein, hoje? Olha só. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. Ah, nega Benta é de amargar. O que eu dou não dá. Dá mais, dá mais. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. Ah, nega Benta é de amargar. O azar da minha vinda foi casar com a nega Benta. Quando eu dava mais de vinte, ela, dia seguinte, pedia sessenta. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. Ah, nega Benta é de amargar. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. Ah, nega Benta é de amargar. Cada domingo na feira tem uma coisa que aumenta. Se eu dou te interlaxar pouco, me chama no topo. Me pede sessenta. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. Monique, tu. Ah, nega Benta é de amargar. O que eu dou não dá. O que eu dou não dá. Fala, bonito. Ah, nega Benta é de amargar. Emoções assim tão fortes, meu coração não aguenta Dou quarenta e ela me xixa, me chama na xixa Me pede noventa, o que eu dou não dá O que eu dou não dá, o que eu dou não dá Que beleza! A nega besta é de amargar, o que eu dou não dá O que eu dou não dá, o que eu dou não dá A nega besta é de amargar, emoções assim tão fortes, meu coração não aguenta Dou quarenta e ela me xixa, me chama na xixa e me pede noventa O que eu dou não dá, o que eu dou não dá O que eu dou não dá Que beleza! A nega besta é de amargar, o que eu dou não dá O que eu dou não dá, o que eu dou não dá A nega besta é de amargar Tá vendo, meu irmão? É isso aí que a nega planta pra gente Isso é coisa que a gente arruma no fim da madrugada aí Tá vendo, Doninho? O que que você arrumou? Olha aí, rapaz, olha aí, meu cumpadre O que que você nega? É tu, Doninho? É, malandro Eu nem sei, eu nem te entendendo mais Mas o que que eu vou fazer? Pra diabo, amor Tem que fazer um bagulho pra ela, né, rapaz? Segura aí aí, fundo de quintal Mas que beleza Tá sabendo, meu irmão? Isso é a partir de cima aí Vamos ouvir Santa Blanca, vai, meu cumpadre Vem, vem, vem matar minha saudade Vem, ora-se, vem, acalmar a minha dor O meu coração está feio Não aguenta mais viver longe desse amor Eu chego em casa cansado e a nega me diz que sou trabalhador Ela é feliz comigo Ela é feliz comigo, pois tem meu abrigo, garim e amor Eu saio de madrugada em desabalada, carreira às seis Meu salário é micharia, mas doa Maria é todo fim de mês Eu divido por três Vem, vem, vem matar minha saudade Vem, ora-se, vem, acalmar a minha dor O meu coração está ferido O meu coração está ferido Não aguenta mais viver longe desse amor Vem, vem matar minha saudade Vem, ora sim, vem acalmar a minha dor O meu coração está ferido Não aguenta mais viver longe desse amor Chega no fim de semana, garrafa de cana pra me inspirar Ela pega no pandeiro e bate ligeiro pra me acompanhar Minha viola vadia tem a filosofia do meu coração Ama muito a boemia, mas tem a mania de dar ofertão É isso aí, meu irmão Vem, vem matar minha saudade Vem, ora sim, vem acalmar a minha dor O meu coração está ferido Não aguenta mais viver longe desse amor Vem, vem matar minha saudade Vem, ora sim, vem acalmar a minha dor O meu coração está ferido Não aguenta mais viver longe desse amor Eu gosto de lá do Salgueiro, Mangueira, Império e Davi, Isabel Entra ano e sai ano, meu compadre Garcia Sou boa cidade de Padre Miguel Muito embora ela insista Eu sou um sambista que também tem cor Ela quer que eu vá pra dela Mas é a portela quem é meu amor E o Carlito falou de gente Vem, vem matar minha saudade Vem, ora sim, vem acalmar a minha dor O meu coração está ferido O meu coração está ferido Não aguenta mais viver longe desse amor Vem, vem matar minha saudade Vem, ora sim, vem acalmar a minha dor O meu coração está ferido Não aguenta mais viver longe desse amor Não aguenta mais viver longe desse amor Falou, Santa Branca Malandro apaixonado, canto é assim, malandro E agora tá chegando no show É o cumpade Wilson, mais conhecido como Alicate Falou, meu cumpade Deixa cair o bagote aí Vou contar a história minha do meu cumpade Ney Lopes Olha só, meu irmão Que esparrela que nós entramos Olha só Se dessa vez eu me acabar Avisa ela que o destino me ganhou Não foi crença nem doença Não, senhor Não foi de jogo, nem de fogo, nem de fogo, nem de terror Não foi aço, nem balaço Foi amor Foi amor Se dessa vez eu me acabar Se dessa vez eu me acabar Avisa ela que o destino me ganhou Não foi aço, nem balaço Não foi aço, nem balaço Foi amor Foi amor Não foi aço, nem balaço Foi amor Não foi aço, nem balaço Dessa vez eu me acabar Dessa vez eu me acabar Dessa vez eu me acabar Avisa ela que o destino me ganhou Não foi crença nem doença Não foi crença nem doença Não foi crença nem doença Não foi de jogo, nem de fogo, nem de terror Não foi aço, nem balaço Não foi aço, nem balaço Foi amor Ai meu cumpadre Gracia Qual tá a história daquele malandro agora, rapaz? Falando que chorou, chorou Só você pode contar pra nós Diga aí Tudo bem, deixa comigo Eu tô vendo uma pá de malandro Apanhando da saudade aí pelas madrugadas, meu irmão Eu vou dar um recado pra esses bichos aí Segura aí, minha viola A viola é boa Pode dizer Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Ela não se gloriar Se você ficar chorando Todo mundo vai saber Que a dona do seu coração Não vive mais com você Homem que é homem Homem que é homem Homem que é homem não chora Quando a mulher não vai embora Se muda da onde mora Pra saudade não lhe atropelar O cara não chora O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora O cara não chora Ai, não chora Cala a boca, mané Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar Homem que é homem não chora Eu preciso acostumar Mas se o peito fala alto Seu cumpade gracinha Você tem que segurar Eu fui eu, zine meia cumpade Assisti o bailado azul Encontrei essa nega bacana Casava na rádio cruzeiro do sul Seu bicho não chora Ai, não chora Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Cala a boca, mané Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Sem vergonha Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar Baiana Porque tá de luto Da sua família Quem foi que morreu Diga que foi seu marido Eu vou ser marido seu Se essa mulher não voltar Se essa mulher não voltar Meu compadre Pode ficar sossegado Ela vai se convencer Que fez um grande pecado O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Quando a nega vai embora Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar Eu já vi você chorando No romper da madrugada Estava só reclamando E perdeu a doce amada Na ladeira do amor Lá onde a saudade mora Eu deixei ela chorando Esperando até agora O cara não chora Ai, não chora Deixa que um dia ela volta pra lhe procurar Pra lhe procurar Quando a nega vai embora O homem não deve dar bola Pra ela não se gloriar O cara não chora Ai, não chora Ei, bicho, não chora, maluco É isso aí, maluco O negócio é você curtir um disco Do Partido em Cinco Que tu vai esquecer essa nega Aê! Olha meu compadre Sossega Deixa essa nega pra lá Aô, coloca na sua Radiola O disco Do Partido em Cinco Que tu vai curtir uma Toma um negócio de matar Se você quiser Eu até vou pra lá Toma um negócio contigo Aê! O negócio é esse, mano A rapaziada da Tonda aí, monarca Aê! O Wilson Alicante Noel O Alicante Aê! O Carlito Aê! 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 O Floreno Aê! 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 Só meu irmão aí, agora é assim aí, chega, pega a viola, mete o dedo na viola e começa o pagode, a rapaziada já tá chegando no pedaço aí, saca só, cada vez já você, ó uma boa aí, é, mais um partido e cinco na praça meu irmão aí, agora lembrei que o poeta da vila falou, ô meu compadre, mete o dedo na viola, então foi o que eu fiz, né, meti o dedo na viola e ficou assim, foi assim. Meu compadre, mete o dedo na viola, muito invocado e fiz um partido na hora, meu compadre, mete o dedo na viola, muito invocado e fiz um partido na hora, Esquidim-dim, na viola esquidim-dim, na viola esquidim-dim, na viola esquidim-dim, na viola compadre, meu compadre, mete o dedo na viola, muito invocado e fiz um partido na hora, compadre, meu compadre, mete o dedo na viola, Muito invocado e fiz um pátio na hora Esquidim, din, din, naviola Esquidim, din, din Aonde? Naviola Esquidim, din, naviola Esquidim, din, din, naviola Um pagode de primeira, cheio de remandiola Começa quando? Começa, compadre Mas pra terminar tem horas Naviola Esquidim, din, naviola Esquidim, din, naviola Esquidim, din, naviola Esquidim, din, naviola Compadre, meu compadre Mite o dedo na viola Muito invocado e fiz um pátio na hora Compadre, meu compadre Mite o dedo na viola Muito invocado e fiz um pátio na hora Esquidim, din, naviola Esquidim, din, din Então me entendo Naviola Esquidim, din, naviola Esquidim, din, naviola Cinco dedos na paleta Cinco dedos na viola Cinco dias de pagode Ninguém pensa em irem embora Esquidim, din, naviola 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 Es Quem está de fora não entra, nem sai de dentro pra fora Quero deixar na saudade a turma que brisa na bola Na viola, compadre, meu compadre Emiti o dedo na viola, muito invocado E fiz um partido na hora, compadre, meu compadre Emiti o dedo na viola, muito invocado E fiz um partido na hora, esquidim-dim Na viola, esquidim-dim Na viola, esquidim-dim Assim que eu faço É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta, se embora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta Fui separar uma briga Fui separar uma briga Entre marido e mulher Os dois encarnaram em mim Eu tive que dar no pé Sembora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta Sembora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta No outro dia eu ouvi a notícia Estampada em um jornal O cara foi atuado E a mulher foi para o hospital É verdade, meu irmão? É briga de força, meu compadre Machado não entra É verdade, meu compadre E a corda arrebenta Sembora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra Sembora a gente Em briga de força, meu compadre E a corda arrebenta Fui separar uma briga Entre marido e mulher Os dois encarnaram em mim Eu tive que dar no pé Sembora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta Sembora a gente É isso aí É briga de força, meu compadre Meu compadre, meu compadre Mas é aquele que tá Eu ouvido É sempre o lado mais fraco Angelada, até essa gracinha não entra Que a corda arrebenta No outro dia eu ouvi a notícia Estampada em um jornal O cara foi atuado E a mulher foi parada Sembora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta Sembora a gente Em briga de força, meu compadre Machado não entra É sempre o lado mais fraco, meu compadre Que a corda arrebenta Aí vai a roupa Aí agora O meu amigo Salavanda Vamos lá para ele Salavanda, compadre É isso aí, Salavanda Que depois você não cruza no pagode Com a gente, Salavanda Pois é, compadre Depois de uma foizada dessa Nossa senhora Eu vou dançar devagar Pra não pisar no pé da dama, compadre Fala aí, fala aí Olha aí, pé de vento Com calçamento Já não sabe? Segura o pagode Pra não cair Eu mandei o meu combo Correndo levar o bilhete Pra ela ao invés de mandar Resposta Botou meu combo na panela Eu mandei o meu combo Correndo levar o bilhete Pra ela ao invés de mandar Resposta Botou meu combo na panela Depois foi lá na tendinha Bebeu praia ninha pra comemorar Dizendo ser pombo com gosto de otário Não há de ser nada Ela tem que pagar O bicho sacrificado Eu tenho de presente Pra seu tranca-ruar Isso, Jô! Rastiga quem me olha longe Vai dançar, vai dançar Vai dançar Eu me estendi a mão Quando estava no chão Para se levantar Agora estou no maior dinisteiro Olho no viver E o bombo não está Esta nega vai sofrer Esta nega vai chorar O meu bichinho do homem Para seu coberno Vai ter que invernar Essa nega vai sofrer Quem era? Essa nega vai chorar Vai dançar O meu bichinho do homem Para seu coberno Jamais ela vai desfilar na panela Eu mandei o meu pombo Correio Levar um bilhete Pra ela ao invés de mandar Resposta Botou meu pombo na panela Eu mandei o meu pombo Correio O meu bicho de otário Não há de ser nada Ela tem que pagar O bicho sacrificado Eu tenho de presente Para seu tranca-rua Rastiga quem mora longe Nossa briga continua Eu que estendi a mão Quando estava no chão Para se levantar Agora estou no maior dinisteiro Olho no viver E o bombo não está Essa nega vai sofrer Essa nega vai chorar O meu bichinho do homem Para seu coberno Vai ter que invernar Essa nega vai sofrer Essa nega vai chorar O meu bichinho do homem Para seu coberno Vai ter que invernar Essa nega vai sofrer Essa nega vai chorar O meu vestido homem para seu bordeiro vai ter que penar Essa nega vai sofrer, essa nega vai chorar O meu vestido homem para seu bordeiro vai ter que penar Essa nega vai sofrer, essa nega vai chorar Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar, eu vou Vou pra Portela que o samba já me chamou Samba bonito na Portela é que tem Verdade A academia do samba é lá também Não vou ficar parado aqui conforme estou Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar, eu vou Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar, eu vou Vou pra Portela que o samba já me chamou Samba bonito na Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar, eu vou Vou pra Portela que o samba já me chamou Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar, eu vou Vou pra Portela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar, eu vou Chegou a hora de caminhar, eu vou Vou pra Portela que o samba já me chamou Eu sou eu Sou eu Sou eu Quem manda na minha casa sou eu Eu sou eu Eu sou eu Quem manda na minha casa sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem manda na minha casa sou eu 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 Quem manda na minha casa sou eu Sou eu Sou eu Quem manda na minha casa sou eu 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 Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Eu não quero ficar rico, eu quero ficar com o motor Eu vou louvar ao nosso Criador Que me dê muita saúde, felicidade, paz e amor Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira E nossa senhora, quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira E bora gente, quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira E é isso aí, quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Deixa comigo Quem é que não quer conseguir uma vida boa Leva a pé, ô minha gente, subir na vida não se sobe a dor Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Olha aí, bracia Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Quem tá em cima, luta pra não descer Porque pra sobrir madeira Vai ter muito o que sofrer Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Nossa senhora, é assim que o malandro Valdomino subiu Luta pra sobrir madeira Tá embaixo, luta pra sobrir madeira É, papai, malandro é malandro mesmo, aí Quem tá embaixo, luta pra sobrir madeira Valdomino subiu Obrigado.